E o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa a pagar 7 mil reais de indenização depois que uma criança quebrou dois dentes ao comer um biscoito. É que tinha um pedaço de metal no meio da bolacha. Mesmo com os cuidados e toda a fiscalização das indústrias alimentícias, de vez em quando, é comum saber que alguém encontrou algo não comestível em alimentos, sejam eles industrializados, em larga escala ou caseiros. Eu jogaria fora. Umas pessoas já disseram que abriram um enlatado e encontraram algo e tal, mas muitas dessas pessoas não sabiam o que fazer quando encontraram esses objetos. Eu pedia meu dinheiro de volta, porque eu não queria comer mais. E o que fazer quando o consumidor é surpreendido com objetos nada desejáveis no alimento na hora em que está comendo? Dependendo do local, a pessoa reclama com o gerente e acaba tendo dinheiro de volta ou vale-refeição. Normalmente, indica-se que ela comunique o fabricante ou fornecedor desse produto e, dependendo da situação, ela tem o direito de substituir o alimento, a devolução realmente sem qualquer custo para o consumidor. Este especialista em direito do consumidor explica que a pessoa não pode se calar diante de uma situação como esta. A partir do momento que aquele produto não só estava impróprio para consumo, mas causou um ferimento, um dano ao consumidor, essa conduta do fabricante deve ser punida com a indenização de ordem moral. Em São Paulo, uma criança quebrou dois dentes ao comer um biscoito. O caso aconteceu em 2003. Na época, a criança tinha dois anos de idade. Ela mastigou um pedaço de metal ao comer o biscoito. O caso foi parar na Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que, embora o laudo não afirme que o biscoito estava contaminado, também não excluiu esta possibilidade. Além disso, foi constatado trigo sobre o objeto, o que para os desembargadores leva a concluir que a criança estava comendo o biscoito quando mordeu o metal. O TJ Paulista aumentou a condenação por danos morais e determinou que a empresa pague à família os gastos que teve com o tratamento dentário da criança.